Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra mostrar a nossa obra aí Mais um vídeo aí da nossa playlist da obra E hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui O que foi feito, né? Tem uma semana que o pessoal voltou, a obra voltou a funcionar aqui O pessoal tá lá na minha mãe Aí hoje é... Hoje é terça-feira, né? Provavelmente na quinta e na sexta eles vão lá Faltou um piso eles vão colocar lá Na quinta e na sexta E aqui eles vão até amanhã Vou mostrar pra vocês o que foi feito semana passada E o que tá sendo feito aqui hoje E essa semana, né? Então, não deixe de se inscrever aí De dar o like no final do vídeo se vocês gostarem E quero falar pra vocês que a gente vai fazer um levantamento aqui depois De quanto que a gente gastou na obra aqui até agora, tá? Então fiquem ligados aí, se inscrevam no nosso canal aí E deixa o like no vídeo e o dislike também se quiser Então vamos lá mostrar pra vocês Então galera, primeira novidade é esse paredão aqui Essa parede de divisa aqui Que o pessoal já rebocou Só não tá rebocado aqui porque esse muro vai ser erguido até O final do ferro lá, né? Aí a hora que ele erguer ele todo, aí ele vai rebocar, né? De uma vez essa parte aqui, né? Então ele rebocou tudo aqui, ó Essa parede aqui Vou mostrar ali atrás também Ó galera, aqui é a parte de trás, né? Da divisa também Ele rebocou até aqui Perfeito o reboco aqui Aqui também é a mesma coisa Ele não rebocou porque Até tem as esperas de ferro ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui Os ferros como espera aqui Porque essa parede aqui Essa parede Ela pertence à área gourmet E essa área gourmet aí A gente vai fazer a hora que estiver fazendo o barracão Né? A oficina aqui Que o barracão vai ser aqui, né? Então ele também não rebocou Pra ele rebocar tudo de uma vez depois Não ficar emendando o reboco Eu acredito, né? Por isso não tem rebocado essas partes aí Daqui da parede E galera, ó Eles estão Eles quebraram já As paredes aqui, ó Esse é o cano do ar Da caixa Que vai pra caixa d'água Esse aqui que é o cano do ar, né? É o dreno do ar-condicionado Ali também tem Né? Então eu vou mostrar ali dentro Deixa eu entrar aqui Ó Aqui já tá tudo Colocado as mangueiras, né? Quebrado A parede Engutida as mangueiras aqui Como vocês podem ver, ó Também as caixinhas De iluminação e de tomada Tá tudo colocada Tá tudo colocado Lá, ó TV ali Tudo certinho A cozinha aqui, ó Tá tudo Tudo já embutido aqui Né? Em cima, ó Também tem, ó Chapiscaram também, ó As lajes aqui Os lugares que estavam sem chapiscar A casa tá toda chapiscada Aí aqui tem Tem também as mangueirinhas ali As caixinhas Nós temos aqui as caixinhas das arandelas Né? Caixinha De tomada aqui pra Pra fazer Tomada, né? Lá precisa lavar uma área Precisa ligar alguma coisa aqui Tem também Aí então Eles embutiram tudo, né? Eu vou entrar ali Pra vocês verem E galera É o quadro de distribuição, ó As mangueiras subindo Energia vai vir por aqui Por baixo Né? Aqui é o corredor Ó Galera Eu tô aqui no quarto, ó Então tá tudo quebrado aqui Banheiros Então Tão tudo quebrado Mostrar o outro aqui Ó E a novidade do momento É a nossa laje O sal tá rebocando aqui, ó Começou ontem a rebocar Rebocou o corredor aqui Começou a rebocar Rebocou também ontem aqui O nosso quarto, né? Olha Que bacana Muito bem feito o reboco Rebocou também os banheiros, ó Rebocou ontem Esses banheiros aqui E esse quarto Olha lá Como é que tá? Agora eles rebocaram aqui o quarto O outro quarto, ó Tá até meio Molhado ainda o reboco Tá úmido Mas já tá rebocado Vocês podem ver aí E Eu tô em cima dos andames aqui Que não tem como Não tem como andar aqui Então já tá tudo Feito, né? Reboco aqui Os quartos Então tá ficando só a parte da frente agora Você rebocou Essa parte aqui também, ó Rebocou aqui Também tá rebocado E agora eles tão preparando ali os andames pra começar na cozinha Parado aqui, ó Tudo já Montado aqui Pra eles poderem andar em cima e trabalhar Aí, ó Encanamento da pia ali Então Vai começar a rebocar aqui Essa parte aqui Acredito que hoje eles rebocam isso aqui Tranquilamente Aí eu não sei se amanhã Acredito que eles vão começar aqui, né? Com o teto alto Mas Tá fluindo Como eu falei Eles vão Lá pra casa da minha mãe ainda Eles vão terminar lá De colocar o piso Provavelmente depois de amanhã E Semana que vem Eles vão voltar Só que eles não vão rebocar Daí eles vão começar a cobertura A gente tá agilizando tudo pra cobertura Que já era pra ter começado Mas a gente tinha fechado o material aí E o pessoal não Ainda não tinha Providenciado pra gente Acabou Ficando em falta Mas agora já tá resolvido E semana que vem Chega os material da cobertura E a gente vai cobrir a casa Mostrar a frente ali Não mudou nada Pra vocês Mostrando a frente aqui pra vocês Aqui a lateral, né? Que já tá rebocada Mas não mudou muita coisa A frente da casa ainda, né? Porque não começou a rebocar aqui Lembrando que no vídeo passado Eu mostrei Que os rebocos lá em cima Tá tudo feito, né? Parte de dentro Ele rebocou esse platibanda ali também E Agora Tem que fazer a cobertura E terminar Começar a rebocar aqui pra baixo, né? Por enquanto Enquanto não chegou As peças da cobertura Eles tão rebocando ali Igual eu mostrei pra vocês Mas é isso aí, gente Até o próximo vídeo aí Provavelmente eu vou gravar o vídeo agora só Final da semana que vem Vou mostrar fazendo a cobertura também O madeiramento depois De tiver coberto, né? Com as telhas Mas é isso aí Fiquem ligados aí Se inscrevam no nosso canal E Deixem o seu like no final do vídeo aí Valeu? Forte abraço E até o próximo E aí E aí